Eu já alisava o cabelo, eu fazia cabelo colorido na filha minha mais nova, eu já pintava de cabelo rosa. E elas nem gostavam, né? Não, eu lembro só de um espelho, um espelho grandão que tinha na varanda da minha casa e uma cadeira velha que a minha mãe tinha. Uma cadeira velha e ferrujada. E as amigas ficavam com vontade de fazer também? Não, as amigas queriam, queriam também que arrumassem, queriam que eu fizesse uma escovinha. A escovinha que valia dois, três reais. Nossa senhora! E começou assim, uma brincadeira, né? Minhas filhas eram modelos, eu queria aprender uma técnica nova. Eu aprendi um corte, eu chamava minhas filhas, falava, gente, eu aprendi uma técnica nova, eu quero que você, vou fazer no seu cabelo. E um detalhe, né mãe, que quando você começou, você fez um curso na época que era de vereador, né? De vereador, de projeto. De projeto de vereador. Eu comecei a gostar de fazer do cabelo delas e na época tinha um projeto perto do meu bairro. E eu fiquei sabendo que tinha inscrição, eu fui lá, comecei. E eu comecei a fazer o curso e eu apaixonei. Eu nem tinha dinheiro pra comprar os materiais de trabalho. Não, peraí, você fazia cabelo de vereador? Não, não, não. Sabe esses cursos, assim, profissionalizantes? Que vereadores ofereciam grande a mente. Um proveador criou um projeto. Tipo em Beleza tem, só que é algo público. Isso, isso. Ela começou assim, então a gente não tinha a condição de pagar o curso, ela não tinha a condição financeira. Na época a gente, né, era uma situação bem diferente. Bem diferente. Então ela não tinha a condição. Então quando abriu essas oportunidades, esses cursos, ela falou, aí vamos escrever. Não paga, é de graça e é uma oportunidade pra eu começar a fazer alguma coisa. Porque ela queria fazer alguma coisa. Porque minha mãe nunca trabalhou. Ela começou aí. Ela costurava. Ela costurava de vez em quando. Então, assim, foi uma oportunidade desafiadora pra ela. De trabalhar como mulher, de se realizar profissionais como mulher. Né? E ela com três filhas. Então é a primeira vez que ela enfrentou mesmo o mercado de trabalho. Foi nessa área de beleza. Regacei a manga e falei, vou começar esse curso. E as meninas eram novas, né? E eu participava desse curso o dia inteiro. Era o dia inteiro. Durou quanto tempo o curso, assim? Ah, mais ou menos uns oito meses. Não, durou muito tempo. Oito meses. Ah, oito meses. E eu gostava muito. Eu comecei a apaixonar com aquilo. E chegava em casa, tudo que eu aprendia nesse projeto, eu queria repetir no cabelo dela. E elas têm cabelo, né? Tinha o cabelo. Aí era um corte diferente. A franja era pra cortar aqui. Eu cortava aqui. Aí era igual aqueles vizinhos. Quando corta aqui, levanta assim. Imagina, três filhas, três bonequinhas pra ela treinar. Três bonequinhas. Alisava. Aí tinha o curso de alisar o cabelo. Eu gostava daquilo. Eu ficava fascinada. E aí chegava em casa, eu queria alisar o cabelo delas. Era aí, alisava. E que a gente gostava, porque na época era moda, né? Era moda. Cabelo liso. Então, na época, quanto mais lisinho, mais bonito era. Mais bonito era. E aí, quanto que começou a deixar de estar suas filhas e começou a vir as amigas. Aí começou a vir as amigas. Aí, olha, mãe, é fulano que fazia uma escova. E aí, quando começou as mechas, eu falei, meu Deus, o negócio tá ficando sério, tá? E aí, peguei um puxadinho na frente da minha casa, coloquei um lavatório, coloquei uma cadeira. Tudo muito simples. Mas eu estava tão feliz, porque as pessoas já estavam confiando no meu trabalho. E aí, ali começou tudo, aquela cadeira.